Eu vou ler pra vocês o relatório de uma pessoa que mora na Itália, tá? A Itália é o nosso espelho daqui 10, 15 dias. É a nossa distância. Daqui pra Itália é 10, no máximo 15 dias. Só que como nós somos 200 milhões, a Itália tem 60 milhões, é muito provável que o nosso estrago seja infinitamente maior. Prestem atenção, tá? E aí vocês decidam o que vocês querem fazer. E aí vocês decidam se a gente tem que começar a botar o pé no chão, abrir o olho pra realidade. Porque alguém que você ama muito... Eu não quero falar uma parada aqui que, ah, olha o que o meu tá falando, mas assim, se você tem idosos na sua família que você ama muito, é muito provável que aconteçam coisas muito ruins. Eu vou ler o relatório dessa pessoa que mora na Itália. Como você sabe, moro em Milão. E só tem uma coisa a dizer a quem acha que fechar coisas, evitar contato e evitar sair de casa, seja excessivo. Que venham pra cá, pra Itália, pra ver o inferno que estão os hospitais. Os médicos estão enlouquecendo. Sem recursos. Eles têm crises de choro que vocês nem imaginam nos corredores dos hospitais. Fazendo turnos de até 42 horas. E tendo que decidir, todos os dias, quem deixar viver e quem deixar morrer. Porque a ordem nos hospitais é que, acima de 60 anos, perde a prioridade de usar os respiradores. Tendo, assim, uma morte horrível por insuficiência respiratória. E morrem sozinhos, porque ninguém pode ficar perto. Aos parentes, entregam só as cinzas. Pois como ainda não sabem tudo sobre o contágio, o corpo é cremado imediatamente. Detalhe, é proibido se reunir pra fazer um enterro ou algo parecido. Esses que não querem deixar de fazer isso ou aquilo, em nome de um bem comum, deveriam conversar com as famílias dos mil e dois mortos hoje na Itália. Hoje já são mais. E o mais triste. Muitos dos mortos foram contagiados pelos que não respeitaram as regras de contenção do vírus. A Itália foi negligente, tomando as medidas de contenção somente quando a coisa já estava fora do controle, que é o que eu vejo acontecer aqui no Brasil. E o pior ainda está por vir por aqui. Vendo a demora daqui em prevenir, outros países começaram bem antes a contenção. Mas se não houver uma consciência coletiva de que não é uma simples gripe, e que o contágio é uma coisa nunca vista, muitas famílias vão enterrar seus pais, avós, tios e pessoas com a saúde vulnerável. Problema de pressão, de coração, diabetes, problemas renais. E os idosos, acima de 65 anos, não têm a menor chance quando esse vírus desce pro pulmão. E isso acontece em 80% dos casos aqui. Quando isso passar aqui na Itália, não teremos mais anciãos, não teremos mais idosos na Itália, pois não escapa praticamente nenhum. E sabe quem contagiou eles? Esses que não respeitam as recomendações do governo, que na maioria são jovens e que se pegam o vírus, viram só um número na estatística dos contagiados, que se recuperam de boa, ao contrário dos frágeis e idosos. São entes queridos que queremos conosco por mais tempo. Mas que eles ajudaram com o egoísmo deles a enterrar. Deus nos ajude e dê juízo a esses rebeldes inconsequentes, muitas vezes fantasiados de cristãos. O que vocês sabem aí sobre o que está acontecendo aqui não chega nem perto da realidade que estamos vivendo e pode acreditar. Essa coisa de correr para o mercado, fazer estoque, é tudo babaquice, é surto de histeria coletiva desnecessário. Não estamos em guerra, nem o Brasil. os abastecimentos estão normais, então preocupem-se em não se aglomerarem. Lavem muitas vezes as mãos quando não estiverem em casa, usem máscara, evitem contatos físicos, não toquem nos olhos, boca e nariz quando estiverem na rua e nem depois de lavarem as mãos, e nem antes de lavarem as mãos. Esse é um adendo meu. Só coloca a mão na boca, olho e nariz depois de lavar muito bem a mão. E aí tem um recado para os cristãos. Essa pessoa é cristã também. A fé não é selo de garantia nem de imunidade ao vírus. O maior medo de contágio é a teimosia, a burrice, a ignorância e o pior de todos é o egoísmo. Deus livre o Brasil de passar o que essa nação que eu amo está passando. Espero ter sido de ajuda ao teu esforço em conscientizar os extraídos, Deus proteja a sua família. Isso é um relato real de uma pessoa que mora na Itália. Eu estou aqui gritando, eu estou aqui gritando. Por enquanto, o senhor que faleceu pode ser longe de você. Mas daqui a pouco, os senhores e senhoras e as pessoas de saúde frágil perto de você é que vão estar. É que vão estar sofrendo. Não achem que isso não vai acontecer aqui. Eu sei que é difícil se armar contra um inimigo invisível. Mas basta olhar para a Itália que a gente vai ver que ele é real. E eu sei que é difícil para quem não tem acesso a muita informação. Por exemplo, eu faço parte de grupos que os maiores empresários do Brasil estão completamente alienados. discutindo umas coisas sobre manter estabelecimentos abertos, construções, manter as pessoas trabalhando. Cara, se você tem um grupo grande de funcionários, não vai ter outro jeito. Se você não fizer isso voluntariamente, você vai ter que fazer isso obrigado daqui a pouco. Reduz o quadro, toma todas as medidas necessárias para preservar os que estão trabalhando. poupa eles de exposição desnecessária. E os que estão em casa têm que continuar recebendo salário. Tem que. A gente não pode parar a economia. Já vai ter muita gente que vai sofrer. Se você pode, continue pagando todos os salários possíveis. E se você não consegue ficar em casa, leia o meu último post. Tem lá todas as informações mais urgentes e necessárias para você se cuidar na hora que você tem que sair de casa. que esse relato dessa pessoa que mora na Itália tenha entrado na cabeça de vocês. Deus nos ajude. Deus nos proteja. E por aqui, eu vou continuar gritando.